O que é que tem alguém que não conhece Chaves que o bebe a vida Chaves? Na verdade tem N coisas que para um fim de semana, para uma semana, oferecem a qualquer espécie de turista tudo o que ele necessita. E depois algo que para mim é muito importante e penso que é importante para muitos portugueses, a parte gastronómica. Há umas dezenas de restaurantes onde se come muito bem. E se eventualmente sairmos de um deles com algum apetite, temos sempre uma alternativa de um pastel em qualquer pastelaria de Chaves. Portanto, a nível gastronómico também vale a pena vir a Chaves por isso.